Olá! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Bitscine. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz essa pixel art do centro de comando dos Power Rangers passo a passo. Então vamos para o vídeo! Bom, para iniciar eu fiz essa planta baixa para facilitar. Ali o que eu estou fazendo? Eu vou deixar ela isométrica, que é o formato que nós vamos trabalhar. Lembrando que hoje eu não vou mostrar para vocês como eu fiz essa malha isométrica, que está lá no vídeo do Chaves. Eu vou deixar aí na descrição. Eu ensinei no vídeo da Vila do Chaves. Então vamos pular isso hoje para o vídeo não ficar muito longo. E aí eu já comecei a traçar as linhas, né? A erguer. Ali eu estou fazendo a cúpula onde fica o Zordon. Alterei a cor da planta baixa para facilitar na hora de levantar os painéis, que é o que eu estou fazendo agora. Como você pode acompanhar, esse formato para mim foi um desafio, porque diferentemente da Vila do Chaves, na qual a gente trabalhou muito com linhas retas, aqui é um formato mais arredondado. Então foi um desafio, mas eu acho que o resultado ficou legal, vocês vão ver no final. Então não saia do vídeo, fique até o fim. Enquanto isso eu vou ajeitando ali o painel. Esse é o desafio, porque o painel ele é arredondado. Então eu preciso copiar a base para traçar umas linhas arredondadas, como eu estou fazendo agora. Ali eu estou mexendo na base do painel. Você pode acompanhar aí todo o processo. Power Rangers é um seriado, né? Continua até hoje. Eu era bastante fã na minha infância, acho que a maioria de vocês, tem gente que acompanha até hoje. E essa primeira geração dos Power Rangers foi a que ficou marcada, acho que é a de maior sucesso que o pessoal lembra até hoje. Esse centro de comando se tornou um lugar icônico na cultura pop. Como vocês podem ver, é pouco reto o painel, então foi um trabalho muito grande. Ali eu tenho que ficar ajeitando, apagando algumas coisas. Mais alguns detalhes e ficou assim o nosso painel. Temos mais dois para fazer. Vamos começar o segundo. Mas eu acho que eu já vou mostrar pronto para vocês. E ficou dessa maneira. Fiz os dois menores que tem ali no fundo também. Ficou dessa forma, acho que ficaria muito longo eu mostrar o processo de cada um. Vou dar uma colorida ali para ter base. E agora eu vou fazer esse círculo, esse globo, que geralmente eles olhavam. Pulei o processo, já está pronto. Feito as bancadas do painel, eu vou partir para as torres, aquelas torres coloridas. Coloridas não, né? Com argolas coloridas, com os efeitos bem futurísticos, né? Para a época. Uma coisa bonita. Fiz uma. Copiei. Já que são quatro lá no centro de comando. Aí eu vou dar uma ajustada na cúpula do Zordon, né? Não sei se é cúpula que fala. Me corrijam se eu estiver errado. Escolhendo a cor. Ficou mais ou menos assim. Agora eu vou colorir a torre. Enquanto eu estou colorindo a torre, eu gostaria de lembrar para vocês. Se você quer aprender pixel art do zero, eu recomendo o curso do Anderson, que é o curso que eu fiz. Você vai aprender não só a fazer pixel art isométricas como essa, mas também personagens, retratos, personagens para jogos, que é interessante. Então eu vou estar deixando na descrição e no primeiro comentário fixado aí embaixo, o link para você conferir o curso do Anderson. Eu recomendo. Bom, a gente agora está colorindo a nossa torre. E eu já vou mostrar para vocês pronto como ficou. E ficou assim. Já copiei ela e coloquei no lugar das outras. Temos ela completa. Agora vamos fazer o painel, que foi um desafio gigantesco para mim. Eu copiei esse painel de uma imagem que eu achei na internet do centro de comando, para eu ter uma noção de como reproduzir. E esses botões, essas luzes, são icônicas, né? Lá no centro de comando. E foram bem difíceis para eu realizar. Pelo fato dela ser circular também, né? Não ser reto. Então dificultou bastante o trabalho. O difícil foi acertar a angulação. Tanto dos botões quanto dos painéis. Porque pelo fato de ser arredondado e numa vista isométrica, altera bastante. Aí eu já pulei, já adiantei para vocês. Já tem uma boa parte pronta. Eu confesso que não achei que ficou 100%. Poderia ter ficado um pouco melhor esse painel. Mas daria muito trabalho. E eu estava com problemas na gravação. Então eu decidi manter dessa maneira. Basicamente esse cenário, o complicado foi isso que eu já falei, né? De ser circular. E o painel, né? Bastante detalhe. Muito detalhe, coisa pequena. Então o trabalho foi grande. Agora eu vou ajustar ali aquela parte do globo. Da bola de cristal do alfa. Que eu vi na imagem, ela não estava muito igual. Então eu decidi ajustar. E aí eu finalizo com esse outro painel. Aí eu já colori o chão. E eu vou fazer as partes da parede, né? Que na verdade não é uma parede. É mais para dar profundidade ao cenário. Vocês podem ver, eu já colori o chão. Já fiz aquelas luzes brancas características do cenário. Eu estou cortando, ajustando. Ficou meio grosseiro ali. Depois eu vou dar uma ajeitada. Aí eu estou colocando essas luzes. Que sempre existiram lá no cenário, né? Do centro de comando. Essa parte do Zordon é uma outra cor. É um azul com laranja. Que eu estou reproduzindo aí, você está vendo. Ficou assim. Então agora eu vou fazer o Zordon. Fazer a cabeça gigante dele. Eu peguei uma imagem. E vou tentar redesenhar por cima. Para ficar mais ou menos parecido. Vocês podem ver. Fiz as partes mais importantes do rosto dele. E agora eu vou colorir. Já vou pular para a parte dele pronto. E ficou assim. A cabeçona do Zordon. Agora tem mais alguns detalhes que eu tenho que fazer. Eu vou arrumar umas partes que estão mais grosseiras. Porque de fato não fica legal. E o centro de comando vocês só vão voltar a ver agora no final. Mas antes eu vou fazer o personagem Alpha. O robozinho do Zordon que trabalha lá no centro de comando. Eu peguei um personagem qualquer ali isométrico. E comecei a redesenhar. Desenhar o Alpha por cima dele. Ali tem uma imagem de referência do Alpha. Vocês podem ver. Estou dando o formato ao nosso robozinho. A cabeça dele ficou assim. Vou dar uma colorida. E agora eu vou pular essa parte um pouco. Para não ficar muito longo. Só vou mostrar para vocês. As pernas eu já detalhei. Vou estar detalhando agora essa espécie de cueca do robô. Para vocês verem um pouco como funciona essa parte do processo. Vocês podem ver. Eu estou traçando ali os detalhes. Essa parte está pronta. E agora ele completamente pronto. Você só vai ver no cenário. Que também já está pronto. Agora. E aí, gostaram? Eu confesso que eu acho que poderia ter ficado melhor. Gostei sim do resultado final. Mas como eu estava com problema na gravação. Acho que vocês podem até ter reparado. Algumas partes ficaram meio travadas. Então eu decidi deixar assim mesmo. Não deu para caprichar tanto. Mas está suficiente. Eu gostei. Olha o Alpha. Como que ele ficou. Gostei bastante do resultado final dele. Todo o centro de comando completo. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem que eu coloque os Rangers aqui também nesse cenário. Que eu desenho os Power Rangers. Posso fazer isso. Comente aí se você quiser. Comente também. Mais ideias de cenários icônicos. Para a gente estar reproduzindo neste quadro. E eu queria agradecer. Se você chegou até aqui. E gostou do vídeo. Deixe seu like. Por favor. Se não gostou. Deixe o dislike também. Porque isso ajuda no engajamento. Gostaria de reforçar o convite. Para que você conheça o curso de pixel art. Do zero ao profissional. Do professor Anderson. Me ajudou muito. Estou evoluindo bastante com o curso. E tenho certeza que vai ajudar a você. Clica no link aí. Está na descrição. E no comentário fixado. Vê certinho como funcionam as aulas. Tenho certeza que se você tem interesse em adentrar nessa área. De fazer personagens, cenários. É o melhor curso do mercado. Então é isso. Se você chegou aqui e não é inscrito. Não preciso nem falar. Se inscreve aí. Por favor. Mais uma vez agradeço. Deixe aí nos comentários. Sugestões para próximos vídeos. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu!